Bom dia, devagarzinho aqui, fazendo essa imagem linda, maravilhosa, essas palmeiras coisas lindas do Maranhão, muito lindo, o único lugar do Brasil que você se encontra, mata fechada assim, só de babassu, muito lindo, isso dava para ter uma usina aqui perto, para beneficiar o coco que cai dessas palmeiras, para fazer biodiesel, e gerar renda para as famílias da região, falta aí um interesse do governo, montar uma usina, aproveitar essa matéria-prima natural aqui do Maranhão, e gerar renda para as famílias da região, e uma produção boa, tem tanto babassu nessas regiões do Maranhão, que dá para dar uma renda grande para as famílias maranhenses das zonas durais, falta aí um governo sério, falar de governo, nós estamos aí no ano político, estamos próximo aí das eleições, e vamos aí eleger um presidente, deputado, senadores, governadores, né, agora gente, vamos, vamos ver para quem devemos votar, né, procurar, procurar, observar direitinho aí, interesse desses políticos novos que vão chegando aí, querendo ou não, tem que votar, né, tem que chegar e vai aparecer outros candidatos, outros, outros governos novos aí, e devemos observar direitinho para quem podemos votar para ver se há interesse de fazer algo para nós, porque esses que estão aí só tem feito coisas erradas, prejudicando nós, em modo geral, né, todos pagamos um preço alto por estar esses governos ruins que estão no poder, estamos muito massacrando, falou, um abraço, e seja o que Deus quiser, falou, fui!